Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como resolver o problema do HDMI do computador que não funciona na Smart TV. Porém, nesse vídeo eu recebi muitos comentários de pessoas que mesmo seguindo todos aqueles passos que eu mostrei no vídeo, mesmo assim não conseguiram resolver o problema, não conseguiram de fato conectar o seu notebook, o seu PC na TV. E é por isso que nesse vídeo eu resolvi mostrar para vocês como conectar qualquer notebook ou PC através do Wi-Fi. Nós não vamos precisar utilizar nenhum cabo HDMI, nenhum tipo de cabo. Nós vamos utilizar simplesmente a sua conexão ao Wi-Fi que você já tem na sua casa, entendeu? Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo, porque depois desse vídeo aqui, com certeza você vai sim conseguir conectar o seu computador na sua Smart TV. Bora lá! Então deixa eu te falar os requisitos mínimos para você conseguir fazer essa conexão. O seu computador tem que estar rodando no mínimo o Windows 10 para você conseguir fazer essa conexão, né? Porque a função que nós vamos utilizar, ela já é nativa do Windows 10. Então é muito importante que o seu notebook ou o computador, o seu PC, ele esteja rodando o Windows 10 ou o Windows 11, entendeu? E o outro requisito é que o seu computador e a sua Smart TV, eles precisam estar conectados no mesmo Wi-Fi. Não pode ser por cabo de rede, entendeu? Então já verifica e garanta que a sua Smart TV e o seu computador esteja conectados na mesma rede. E bora seguir para o próximo passo. Então bora lá, né galera? Bora conectar esse notebook aqui nessa TV. E para me ajudar nesse tutorial, eu estou com minha esposa aqui gravando tudo. E aí galera, eu vou deixar o link na descrição aqui, que é do canal da minha esposa, que ela fala sobre finanças, sobre crescimento pessoal. Então se você está precisando de um dinheirinho extra, o link está aí na descrição do vídeo. Então bora lá, né galera? A primeira coisa que nós temos que fazer é ligar a nossa TV, né? E agora vamos deixar ela aí como está, né? Nós não vamos mexer na TV. Nós vamos apenas vir aqui no notebook, né? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pressionar a tecla Windows e a tecla P. Vai aparecer essas opções aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar nessa última opção, ó. Aqui em conectar uma tela sem fio. Então vamos clicar e logo aqui vai aparecer o modelo da sua TV. Então para se conectar com ela, você vai dar um clique sobre ela e ele já vai iniciar a conexão. Aqui no meu caso, vocês podem ver que lá a TV já apagou, né? Totalmente. E agora ela vai se conectar automaticamente. Pronto, acabou de aparecer. No meu caso, vocês puderam perceber que ele se conectou automaticamente, né? Mas é porque eu já tinha feito essa conexão antes. No seu caso aí, vai aparecer na sua TV uma notificação aqui no canto pedindo para você dar a permissão para se conectar com o dispositivo. Então basta você clicar lá em OK que ele já vai se conectar automaticamente. Então é basicamente isso. Pode mudar uma coisa ou outra dependendo do modelo da sua TV. Mas no geral, é só isso que você tem que fazer. Dar a permissão para a conexão do dispositivo e ele já se conecta automaticamente. Então depois de fazer isso, com certeza você vai conseguir conectar o seu computador com a sua TV pelo Wi-Fi. Você pode observar o computador aqui, né? Na minha mão, sem nenhuma utilização de cabo e funcionando perfeitamente na minha TV. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí para fortalecer e se inscreva no canal aqui com o sininho ativado. Porque nesse canal, a minha meta é te transformar no verdadeiro mestre da informática. Logo aqui do lado, eu vou deixar mais alguns vídeos para vocês acompanharem aqui, para você aprender cada vez mais. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!